Já estamos de volta com o Revista da Cidade e agora eu convido você a participar de um bate-papo muito gostoso. Se você já passou por esse momento, também participe, fique com a gente, porque vamos falar sobre a chegada do bebê à família. Existem hoje muitas opções e a mulher pode ter aí liberdade para escolher a forma como ela quer trazer esse bebê ao mundo, né? Por isso eu estou aqui hoje com vários convidados, deixa eu apresentar a todos vocês, Dr. Marcos Sadeu Garcia, obstetra, e também diretor da Clínica de Obstetrícia, Ginecologia e Obstetrícia e Neonatologia do Toi Piranga. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo jóia mais uma vez aqui ao Revista. A Sabine Zanotelo, que é psicóloga, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda também. E a Adriana Natrielli, que é doula, seja bem-vinda também ao nosso Revista da Cidade. Está aí um momento que é muito especial e muito esperado para a mulher, né? É importante que ela tenha essa liberdade de conversar com o seu obstetra, com o seu ginecologista, sobre a forma, claro, mais segura para o bebê, mas também que seja uma forma que a satisfaça como mulher e como mãe para trazer esse bebê ao mundo? Existe. Só que a gente precisa pensar um pouquinho a nível de Brasil. Hoje a mulher tem que pensar da forma como vai trazer seu bebê, pela contingência do Brasil. A nível mundial, a gente pensa, normal é ter pato normal, mas no Brasil não é bem assim. Então a mulher, ela já, antes de engravidar, ela tem que pensar na forma como ela vai parir. Por que isso? Porque em muitos lugares você não tem esse poder de escolha. Tem cidades no interior de São Paulo, por exemplo, que a incidência de cesariana chega a 100%. Então por mais que uma gestante, uma mulher, se prepare para ter um parto normal, ela não vai conseguir. Porque não depende só dela. Não tem estrutura. Depende de um sistema, exatamente. E meio profissional que está disposto a fazer isso. Hoje nós temos problema que tem maternidade sem o plantonista, não tem o médico. Então muitas vezes se faz um parto cesariana porque o risco de uma mulher entrar em trabalho de parto e chegar lá é uma complicação. Então existe todo um sistema por detrás disso que dificulta. Hoje nós podemos dizer que a mulher tem que se preparar para um parto antes de engravidar. Até pensando no sistema privado, ela tem que pensar no seguro saúde. Ela tem que pensar na maternidade, porque existem maternidades particulares que você tem hoje 90% de incidência de cesárea. Então a preparação para o parto, ela vem antes e durante o pré-natal é muito importante também. E você está com uma equipe que corresponda à sua expectativa, que coloque, exponha as cartas na mesa literalmente de você ficar tranquila que se você quiser um parto normal, você vai ter um parto normal. E se você tiver uma cesárea, vai estar clara a indicação dessa cesárea. É evidente que tem mulheres que procuram o parto cesariana. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas o que é importante? A autonomia da gestante. Mas é uma questão de mentalidade também, né? Justamente porque a gente já tem essa cultura de que a cesárea é o mais comum, de que a cesárea é o mais normal, entre aspas, para o nosso convívio, para as pessoas que estão próximas da gente. Então fica esse estigma de que o parto normal é uma opção para poucas, ou uma opção para algumas corajosas, ou mais, sei lá, mais alternativas. O que na verdade não é. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, esses programas que a gente costuma acompanhar, até mesmo na TV a cabo, a primeira opção é o parto normal. Quando evolui para uma cesárea, a mulher fica triste, fica penalizada. Porque a primeira opção, realmente, culturalmente falando, era o parto normal. E quando ela não consegue, a decepção é grande. Agora, quando a gente fala em partos também, muitas vezes a gente fica só restrito ao parto normal ou cesárea. Mas existem outras formas normais ou naturais de trazer o bebê ao mundo, que seria um parto na água, de cócoras e tantas outras opções, né? A gente tem aqui exemplos no estúdio de pessoas, mulheres que passaram por isso. Eu queria que vocês comentassem essa experiência com a gente e por que dessa escolha. Olha, eu comecei a achar muito estranho que muitas amigas e parentes por volta de 20, 30 anos, as mulheres jovens, saudáveis, no meu convívio, acabavam tendo cesárea. Eu pensei, puxa, então como é que seria tempos atrás, quando não existia essa intervenção cirúrgica? Será que ninguém conseguiria ter um parto normal? Eu fui lembrar da minha avó, né? Minha avó que teve a segunda filha na presença do filho mais velho, enquanto o meu avô foi chamar a parteira. Eu falei, bom, acho que tem alguma coisa que a gente é capaz, né? Só que eu senti que eu tive que fazer uma via sacra para chegar até uma equipe, como o doutor Marcos falou, que tivesse também essa filosofia. Essa questão de poder pensar no respeito ao tempo da mulher, ao tempo do bebê. Porque eu acho que a cesárea é vapt-vup-te, né? Não tem muito tempo a ser considerado. Agora, um parto normal tem o ritmo de cada um. E eu fui me atraindo muito pelo parto na água, porque além de eu gostar de água, né? De piscina, de banheira, eu comecei a considerar que seria a maneira mais tranquila da minha filha nascer. Nessa transição de estar na bolsa, no líquido amniótico, e ir primeiro para a água, para vir depois direto para o meu colo, né? E foi por aí. A gente percebe que as experiências que as mulheres vivem, né? Quando elas trazem, claro que todo parto é maravilhoso e tudo mais, mas a mulher que vive a experiência como você viveu, de um parto na água, e depois compartilha isso na internet com outras mulheres. Eu li o relato do parto que você colocou, eu não conseguia parar de ler. Eu li enquanto eu fazia o cabelo ali. Maravilhoso! Quer dizer, você viveu um momento fantástico que você vai poder compartilhar isso com o seu filho no futuro, com a sua menina, né? Sim. Com a sua filha no futuro, e é claro que você recomendaria isso para outras mulheres também, né? Sim. E para os pais, viu? Foi muito bom ter a presença do meu marido, acho que para ele também foi uma experiência muito gratificante. Você também com certeza tem histórias incríveis, né? Já que dola, para quem não sabe, para quem não conhece, é uma profissão em que a mulher acompanha a parturiente, no caso, a mulher que está em trabalho de parto. E justamente nessas situações, em parto em casa, em parto na água, e tantas outras opções que as mulheres também podem querer para esse momento, né? Sim. Eu tenho acompanhado partos desde que a minha filha nasceu. O meu primeiro filho, eu tive uma cesárea intraparto, eu fiquei muito tempo, eu me preparei para ter um parto normal, e depois de várias intervenções, o médico chegou num momento que não sabia mais como conduzir aquela situação, e eu fiz uma cesárea que não queria, foi difícil eu me acostumar com essa ideia de que eu não tinha conseguido. Então, eu comecei a me preparar, e eu tive essa opção de ter um parto domiciliar, que foi o que, para mim, seria uma indicação muito boa, porque depois que se tem uma cesárea, o melhor que pode acontecer é você ter um parto natural, né? Sem nenhum medicamento que induza contrações mais fortes do que elas são naturalmente, né? Que vai forçar o útero, já tem uma cicatriz. Então, vamos deixar acontecer assim. Então, em casa foi... eu tive isso. Depois que a minha filha nasceu em casa, foi tudo bem, a minha irmã também estava grávida, e depois de um mês eu acompanhei o parto dela. Foi aí que eu descobri que eu gostava muito de acompanhar partos, eu conseguia, assim, tranquilizar o ambiente. Ah, isso foi o ponto de partida, então, para você ter essa profissão. Só que minha filha era muito pequena, então, ser dola exige uma disponibilidade muito grande, assim como ser obstetra e enfermeiras obstetrias. Entendimento de tempo muito grande. É, e obstetrizes, você às vezes sai para o parto e demora 24 horas para voltar para casa, né? Até depois nascer bebê, sair placenta. Essa é a sua menininha que está aparecendo ali no vídeo? É. Ai, que gracinha. Logo que ela nasceu, a gente enrolou e colocou na água de volta. E aí ela fechou o olhinho e acho que ela se sentiu de volta no útero. Ah, com certeza. Olha lá, parece até que dormiu de novo. Olha que delícia, gente. Foi a Gabriela, e ela nasceu, esse é o neonatologista que acompanhou a gente, o Cacá, e logo que... E quando ela nasceu, o meu filho estava junto e viu ela nascer, né? Ele tinha dois anos e meio. Então, ele estava no colo do pai, viu a irmã nascer, depois... Essa é a Marcia Koffman, nossa enfermeira que acompanhou o parto junto com a médica, né? Porque muitas pessoas defendem que esse momento de transição para o bebê é uma transição que deve ser feita da forma mais tranquila possível, né? Que muitas vezes a cesárea... Essa foi minha doula que passou. Ah, que bacana. A cesárea pode ser uma situação que o bebê não está esperando. Ele está quietinho, ele não está preparado, não entrou em trabalho de parto, não estão acontecendo contrações, de repente... Claro que eu não estou aqui fazendo campanha contra, absolutamente, mas a gente percebeu ali nas fotos que o bebê saindo de uma situação do parto e indo até para a água, a gente percebeu a calma, a tranquilidade, ele voltou a dormir praticamente e não gritar, né? Enfim, tem uma série de situações que a gente percebe que realmente são muito positivas e que a opção que a mulher tem, hoje o LEC está muito aberto para isso, né? A gente tem até um VT, vamos ver situações diferentes em que o parto pode acontecer nas ocasiões mais inusitadas. Depois a gente comenta, vamos assistir juntos. Bom dia, primeiro Sargento Matos, Corpo de Bombeiros da Capital, estamos aqui no primeiro agrupamento de bombeiros e falaremos hoje sobre parto iminente. Parto iminente é aquele parto onde a mãe está com 41 semanas de gestação, ela tem perda de líquido amniótico, ela tem mais de duas contrações em menos de 10 minutos e ela tem muita vontade de evacuar, além de dores lombares e dores na região pélvica. Normalmente acontece quando as mães se encontram fora do ambiente hospitalar, num parque, num shopping, no cinema ou trabalhando, pode acontecer o quê? De ter essas contrações e principalmente o que ela vai sentir muito é a perda de líquido amniótico. É o que é, popularmente falando, o rompimento da bolsa. Levando o rompimento da bolsa, ela vai se preocupar, aí ela vai provavelmente começar a ter as contrações e se essas contrações forem intensas, começarem a ser intensas, ou seja, uma contração de 50 segundos a 1 minuto, mais perda de líquido e vontade de evacuar com dores na região lombar, dores na região pélvica, ela tem uma grande probabilidade de estar praticamente já tendo esse parto. A dica que eu dou é acalmar a mãe, manter ela tranquila, levá-la a um local reservado que tenha poucas pessoas, de preferência um familiar junto, pedir o apoio do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, aguardar essa equipe chegar. Se for uma situação de urgência, aí você vai ter que colocar a mãe em posição ginecológica, pedir para essa mãe se despir, fazer a sepsia do órgão genital no local, cobrir as pernas da mãe com lençol limpo, as costas, elevar o tronco da mãe, a nádega dela tem que estar um pouquinho mais alta, ela tem que estar em posição ginecológica, e a posição geralmente que a mãe fica é segurando a parte traseira da coxa. Ao mesmo tempo que ela vai fazer um pouquinho de força na contração, durante aquela intensidade da contração, ela vai também puxar um pouquinho a sua coxa para trás, facilitando a descida do bebê para a região pélvica, a região da saída do neném. O exame físico é totalmente visual. Você vai abrir as pernas da mãe em posição ginecológica e muitas vezes você vai conseguir já enxergar a parte superior do crânio da criança. Bom gente, a gente torce para que as mães estejam sempre em um ambiente hospitalar, mas caso ela não esteja, nós do Corpo de Bombeiros, nós temos o kit parto, que é um kit de apoio à gestante em risco iminente, e a gente tem alguns equipamentos aqui que a gente pode estar mostrando para vocês, que são equipamentos estéreis que podem estar ajudando a mãe no parto. Nós temos aqui lençóis descartáveis para usar um ambiente que vai deixar um ambiente mais aconchegante e mais limpo para a mãe. Nós temos aqui um equipamento, a manta iluminizada, ela serve tanto para proteger a mãe como para proteger de perda de caloria, risco térmico, ela vai deixar a mãe aquecida. Nós temos aqui luvas estéreis, que a gente vai usar para fazer o atendimento da mãe, a maniabilidade da mãe. Nós temos aqui absorventes, para ajudar a mãe, para evitar a hemorragia da mãe. Nós temos aqui esse equipamento aqui, que é a nossa perinha, que é a perinha e para fazer a aspiração daquela cera que fica na boca do bebê e do nariz. Nós fazemos primeiro a aspiração da boca e depois fazemos a aspiração do nariz do bebê. Para quê? Para facilitar a respiração do bebê. Após isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer, vamos lacrar, fazer o corte do cordão umbilical. Antecedendo ao corte, nós temos que colocar dois grampos no cordão umbilical do bebê. O primeiro a 4 centímetros do umbigo, 4 centímetros. O segundo a 8 centímetros. E efetuamos o corte em média de 15 a 20 centímetros. Fazemos o corte com um bisturi estéreo de baixo para cima do cordão umbilical. Bem gente, aqui nós temos um outro acessório, que é a identificação do bebê, que a gente coloca no bebê, na mãe e após mostrar a mãe e falar, mãe é um homem, mãe é uma mulher, a gente identifica, passa o bebê ao colo da mãe, esperamos mais um pouco de 15 minutos a 20 até a saída da placenta, pegamos essa placenta, cobrimos com um lençol descartável, cobrimos, protegemos essa placenta ainda com plástico, plástico esterilizado e conduzimos a mãe ao hospital. A gente que trabalha no Corpo de Bombeiros, a gente ama a profissão, ama a nossa profissão, né? E a gente quer estender o braço para a sociedade, a gente quer estender a mão. Então se você estender a mão para a sociedade, eu acho que ela fica agradecida, né? E nós também. Então eu acho que é uma coisa de amor, de paixão mesmo pelo povo paulista, né? Pois é, são histórias da nossa cidade, principalmente São Paulo, né? É bom saber que a gente pode contar com profissionais que estão aptos a fazer um parto de emergência no trânsito, afinal de contas a gente nunca sabe, principalmente quem opta pelo parto normal, né? Se está a caminho do hospital, qual é a história que esse parto pode seguir, né? O rumo que isso pode tomar. Mas o importante é que tudo seja feito com muita segurança, né, doutor Marcos? Independente da técnica ou da forma que a mulher escolher, né? Acho que a escolha, a segurança, você ter uma equipe que te dê tranquilidade, a informação, para você até saber qual é o momento de ir para a maternidade. Muitas vezes, o que acontece, esses partos no trânsito, o que acontece? São partos muito rápidos e que a mulher não consegue identificar esse momento de ir para a maternidade. Então muitas vezes no pré-natal, se ela é orientada sobre isso, isso já vai amenizar essa condição, diminuir esse risco. E o outro lado também que é perigoso, chegar muito precocemente à maternidade, que é aquela situação que ela vai, está na fase latente do trabalho de parto, não é o momento, e ela volta para casa. Ou então ela vai para outro hospital e fica rodando o hospital porque ela está desconfiada que está em trabalho de parto, mas não está em trabalho de parto. Ela está na fase latente. Aí depois de 5, 6, 7 horas, ela está realmente em trabalho de parto e é a hora de internar. Aí ela fala, pô, mas não me internaram antes por quê? Porque não estava na hora. Então faltou a orientação de dizer para ela que existe uma fase latente do trabalho de parto, o falso trabalho de parto e o trabalho de parto. Então essa identificação do trabalho de parto, o momento dela internar, se ela tiver essa segurança, ela vai com mais propriedade para a maternidade. Nem tão cedo e nem tão tarde. Isso eu acho que é importante, essa preparação durante o pré-natal, ela saber identificar as contrações, essa questão do neném, porque tem mulheres que têm um parto que demora 10, 12, 15 horas. Tem mulheres que têm um trabalho de parto de 3, 4, 5 horas, que são partos mais rápidos. Então é importante ela saber identificar isso, estar orientada para desconfiar disso e procurar maternidade. E como a gente já colocou aqui também, a confiança, claro, nos profissionais que vão atender e te dar o suporte nesse momento também é fundamental, né? Como a gente já chegou a conversar sobre isso, não é incomum a gente encontrar mulheres que depois de um determinado período da gestação acabam até trocando de obstetra porque percebem uma certa tendência à cesárea e elas estão escolhendo pelo parto normal. Então eu acho que é importante que a mulher faça valer o seu direito nesse momento também, sem ser induzida a fazer uma coisa que não gostaria, né? Eu acho que a escolha é muito importante. O importante do profissional é que tem profissionais que fazem cesárea e não estão à disposição do parto normal. Eu acho que é importante esse profissional colocar isso para a gestante, para ela não se sentir enganada quando ela estiver com 6, 7 meses de gestação e ter que procurar um outro profissional. Eu acho isso um pouco complicado. complicado para esse médico que está deixando de fazer o parto dessa moça, dessa gestante, e para o médico que está recebendo ela também. É claro. Porque aí em vez de uma história bacana para a pessoa contar depois, ela vai contar uma história de frustração no futuro. Então fica aqui, eu acho, um alerta para que essas mães tenham aí esse discernimento, essa conversa franca e aberta com os seus profissionais, com quem está te atendendo nesse momento tão especial. Muito obrigada a vocês que participaram desse bate-papo com a gente. Quero agradecer ao Dr. Marcos Sadeu Garcia, obstetra, também a Sabine Zanotelo e também a Adriana Natriele, que é doula. Obrigada, gente. Até uma próxima, viu? Com certeza esperamos vocês para um próximo bate-papo.